Bom dia! Bom dia pra vocês! Tudo bem por aí? Olha, tenho encontrado muita gente, temos conversado pela rua, pelos mercados, fico muito feliz. E hoje eu tô fazendo a farofa a pedido aí da dona Nilce, né? É Nilce? É. Então ela me encontrou na 15 ali com o filho dela e ela falou pra mim, faz uma farofinha que a minha sai seca. Vamos fazer uma farofa pra senhora. Tá? E no primeiro bloco eu vou fazer um filé. Filé mignon, gente. Tive que comprar pra fazer, mas você encontra o filé mignon com preço bom no açougue do seu bairro, por aí. Você encontra. Encontra! Eu vou fazer ele em medalhões, tá? Com molho de champignon. Nossa, show de bola, né? Com molho de champignon maravilhoso. Tá aqui champignon e azeitona sem caroço. Show de bola! Dá uma olhada como que fica esse nosso filé mignon com molho de champignon. Dá uma olhada. Olha só que bonito, gente. Pra servir com arrozinho branco, pra deixar aí a família com água na boca. Vamos começar então pelo nosso filé. O que que você acha? Aqui eu tô cozinhando já um ovo, que eu tô adiantando. Três ovos que eu tô cozinhando pra nossa farofa, tá? Pra deixar ela bem bonita, bem jóia. Vamos lá! Olha, filé mignon, eu consegui um pequeno, tá? Não tem problema. Ele tem uma ponta, ele tem cabeça e ele tem rabo. A cabeça eu tirei, beleza? Aqui serve pra você fazer um estrogonofe, pra você fazer um picadinho de carne, pra você fazer aquele famoso estrogonofe que o filho e a filha gostam. E o rabo, a mesma coisa, tá? Então esse aqui nós vamos deixar de lado. Vou utilizar em outra receita. Tô te dando a dica, vamos deixar aqui. E vamos lá! Olha só! Vamos trabalhar. Eu vou cortar, olha, quatro dedos desse filé pequeno. Tem que dar três aqui, tá? Olha aqui, maravilha! O que que eu vou fazer aqui? Nós vamos colocar o filé em pé. E vamos abrir ele com a mão. É a forma simples de eu te ensinar a fazer esses medalhões. Vamos lá! Vamos temperar um pouquinho de sal, um azeitinho de oliva. Vamos colocar um pouco de sal por cima do medalhão. Mas de lá, pá! Eu comprei um filé fino. Olha aí, você vê o que dá pra fazer. Faz dos dois lados. Não vai ficar mal passado por dentro? Gente, essas carnes, se você quiser passar muito, elas não ficam legais, sabe? Ela tem que ter seu suco, ela tem que estar selada, tem que estar bacana. Vamos lá! Aqui eu tenho os bacons. Deixa o azeite de oliva aqui. Vamos trabalhar com o bacon. Dá uma prensada legal no seu medalhão. Olha como ficou bonito. E vamos trabalhar com duas fatias de bacon. Uma de um lado. E outra de outro. Olha só. Olha que beleza, gente. Que show de bola. Vamos pegar o palito? É necessário ter palito? É. Olha aí. E vamos travar. Com calma, o palito você pode retirar depois de fritar. Tá vendo? Prendemos bem. Olha que medalhão bonito, gente. Olha só. Olha que beleza. Tá bonito ou não tá? Tá chique, né? Vamos lá, então. Vou colocar aqui com calma. E vamos para o segundo medalhão, que é menor. Eu acredito que eu vá utilizar uma fatia de bacon só. Não consegui. Vamos ter que colocar as duas fatias de bacon para prender bem o nosso medalhão. Dá uma arrumada. Olha que bonito, gente. Olha. E vamos ao palito. Estão prontos os nossos dois filés, né? Medalhão de filé com bacon. Tá no jeito. Vamos para a panela? Vamos lá? Vamos lá para a panela, então. Eu tenho aqui uma panela com tampa. E vai ficar top, hein, gente? Vamos guardar essas carnes aqui. Vou fazer os dois medalhões. Já te mostrei. Vamos lá. Mãos à obra. Deixo a manteiga do lado. Deixo a manteiga do lado aqui. Só que eu vou fritar esses nossos medalhões no próximo bloco. Que agora eu vou deixar a panela aquecer. Tranquilo. Estou indo para os nossos comerciais. E já estamos de volta com mais receita para você. Não sai daí, porque as receitas de hoje são especiais. Eu já volto. Olha nós de volta aí, gente. Olha, nós estamos de volta com seu forno e fogão aqui pelo SBTMS. Para quem está ligando a sua televisão agora, nós estamos preparando medalhões com filé mignon, né? Com bacon. Os medalhões com bacon, com tiras de bacon. E vamos fazer um molho para acompanhar esse nosso medalhão. Um molho fantástico. Um molho gostoso de champignon com azeitonas. Você vai gostar. Você vai ver que é bom. Aqui eu já estou deixando a água sempre quente. É bom ter. Vamos lá. Gente, panela de cerâmica. Fácil para trabalhar, tá? Lembro você que se você quiser umas panelas bacanas, a Ordine está te esperando lá com coisas fantásticas e com muitas promoções. Ó, show de bola. Vamos lá. Acendo o fogo, a minha panela, no intervalo, vou contar um segredo para vocês aqui. Eu já deixei aquecendo. Você lembra que tinha dois medalhões? Lembra antes do intervalo? Eu dei um jeito, consegui mais bacon para fazer o terceiro, para o nosso prato ficar bem bonito, bem interessante. Você viu que fácil? É só prender com os palitos, olha aí, ó. Por que o banho de azeite? Me perguntaram no intervalo agora aqui, a produção. Para selar o filé, tá? E filé, gente, contra filé, essas carnes, você tem que deixar ela até o ponto. Se passar do ponto, não fica legal, ela fica dura. O próprio filé, ele endurece um pouco, não é legal não. Vamos lá. Estou colocando meio tabletinho de manteiga aqui na minha panela quente e vou deixar ele derreter. O que que acontece? Para não deixar queimar a manteiga, um pouco de azeite de oliva. Vou contar o segredo antes da hora para você. O suco dessa panela que vai ficar aqui, do que nós fritarmos, o suco da carne, vai complementar o nosso molho de acompanhamento da carne. Você vai aprender. Vamos lá. Primeiramente, vamos pegar uma escumadeira, vamos colocar o filé aqui dentro, para soltar ele com calma. Aqui já está pronto. Dá uma olhada. E aqui vamos com calma, olha aí, sem soltar o bacon, hein? Vamos para outro. Vamos lá. Tudo com jeito, que aqui tem que ter muita delicadeza ao fritar, tá? Olha só. Viu a firmeza dos filés, como ficam bonitos? Como fica a 10? Deixa no fogo alto. Vamos deixar fritar. Já selou, eu vou dar uma viradinha, tá gente? Olha aí. Tudo com calma, mas com muito jeito. Olha aí, ó. Vamos lá. Tudo com calma, hein? Para não soltar. Se você puder ter a ajuda de uma outra colher, pode fazer, viu? Vamos lá. Sempre apoiando. Isso, olha só. Gente, vai virando com bastante calma. Eu tenho até medo aqui de... Olha a coloração que fica. Vai dando uma olhada. E aí, vamos com calma colocar para fritar o outro lado. Delapa. E o bacon? Não se preocupe que ele vai fritar também. Não tem necessidade de estar colocando nas laterais. Olha que bonito esse pedaço aqui. Olha só. E lembrando você, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ponha no fogo baixo. E essa manteiga que estava aqui com esse suco dessa carne, vai ser a nossa base para o nosso molho. Outro detalhe, gente. Vai cuidando que o filé, mais uma vez eu te digo, ele não pode ficar queimado, ele não pode passar do seu ponto. Ele tem que ter sangue por dentro, um pouco de sangue. Ah, é o estilo do filé. É o filé francesa. Você sente o gosto da carne, tá? Na sua fritura normal aqui. Como que eu digo? Tem determinadas carnes que você não pode deixar passar o ponto realmente. O filé é uma delas, tá? Mais uma virada aqui. Eu já vou tentar tirar. Vamos ver. Vamos ver como tá? Ah, pessoal. Mas tá bonito. E aquela regada que eu dou, você deve fazer, porque isso ajuda. Não, ele tá ainda meio, muito mal passado. Eu vou deixar um pouco mais. Tá no jeito, meu filézinho. Vamos guardar aqui a nossa tampa de panela. Olha, gente. Cuidado, hein? Pra não deixar passar. Vamos lá. Que beleza. Olha só. Nossa. Olha. Gostei demais. Olha aí. Vou colocar até um pouquinho desse suco. Olha. Que beleza, gente. Nossa. Bom, tá no jeito. Vou deixar aqui, ó. Vou desligar um pouquinho, porque eu tenho um recado bem bacana pra você. É um recado de saúde, gente. Recado de saúde. Eu quero falar pra você sobre o amargo. Você que quer manter aí o fígado, o intestino, gente, tá? Coração. Você que quer tá bem, fazer uma boa digestão. Esse é um aconselho, porque eu tomo o amargo. Essa referência eu posso dar a você, telespectador, tá? E aqui nós temos o amargo da Natural Ervas. Nós temos com sabores de hortelã e de menta. Nós temos aqui o gold, que é completíssimo também. E pra você, dona de casa, que tá aí na limpeza, tá aí correndo, dores nas pernas, dores nos braços. Você tem o gladiador extra forte, é o gel de massagem, que ajeita a sua situação aí de dores musculares e tudo mais. Olha, eu quero lembrar você, ao comprar este produto maravilhoso, que é o amargo, é o original da Natural Ervas. Tome duas cápsulas aí, após as refeições, como eu, olha só. E você pode tomar aí duas colheres da de sopa, três vezes ao dia, tá? É top, duas, três colheres. Eu tomo três colheres, um, ou coloco na água. É 100%, gente. Amargo da Natural Ervas, esse eu indico. Vamos continuar a nossa receita aqui. Já tomei o meu amargo, hein? Você viu, né? Só que eu continuo a receita agora mesmo, porque eu tô indo pro intervalo, tô indo pro nossos comerciais. Show de bola! Pessoal, nós estamos de volta. Olha, mas ficou bonito os medalhões, né? Não pode deixar ele ficar muito passado, hein? Eu falo isso, porque senão não fica legal. Tá joia! Tem que correr o sangue aí dele mesmo. Vamos lá! Aqui, nós vamos pegar uma escumadeira, um pratinho. Cadê meu pratinho daqui, produção? Vocês tiram as coisas do lugar e não colocam no lugar. Aí o Delapa fica correndo aí. Vamos lá! Tamo aí, gente! Você vai tirar essa parte que tem aqui, que é onde foram fritos os nossos medalhões. Tá? Tira só essa parte que ficou. Esses fiapinhos de carne e tudo mais. E vamos trabalhar. Manteiga, vai anotando o nosso molho. Vou baixar esse fogo. Manteiga, meio tablete. Vai derreter com facilidade? Vai! Que maravilha, gente! Eu vou economizar. Eu não vou colocar esse meio tablete todo, não. Vou deixar só ele saborizar aí. E vamos trabalhando. O nosso champignon, tá? Dá uma olhada. Vamos lá! Champignon. Aqui você vai trabalhando. Olha aí. Deixa dar uma trabalhada nele. Gente, aqui tá o suco da carne. Olha o champignon como ficou amarelinho. Beleza! Agora, nós vamos colocar dois tabletinhos de caldo de carne. Em uma xícara de água. Dá uma mexida. Quando você ver que ferveu, ele já deve dar uma engrossada natural, tá? Você deixa... Desliga. Deixa a panela ir trabalhando e vem comigo pra cá. Vem aqui, que aqui é importante. Gente, eu gosto do molho. Ele bem grosso, ele bem encorpado. Então, eu coloquei duas colheres bem satisfatórias de amido de milho. E vou dissolver no leite, tá? Aqui eu tenho uma xícara e meia de leite. Gente, esse molho eu posso falar pra você que fica muito bom, viu? E vamos colocar a nossa uma colher e meia aqui. Dissolve bem. Vou pegar uma colherinha menor, porque se ficar na colher o amido, você pode utilizar. Tira tudo pra ter um aproveitamento. E vamos trabalhando. Dica importante. O leite que você for trabalhar nas suas receitas, você pega ele. Tô cuidando aqui, vê se não passa ali. Você pega ele in natura. Não tira da geladeira não, pra fazer seus molhos, tá? Tome o leite gelado, se você gosta. Mas pra fazer molho, pra trabalhar com ele? Olha aí, aqui já dissolvi bem. Vamos pra panela. Vamos lá. Que beleza. Acende o fogo novamente. E vamos fazer esse trabalho. Já começou o borbulhar. Vamos colocando e mexendo. Colocando um pouco e mexendo pra misturar bem. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Tá bom. Consistência do jeito que eu queria. Vou mostrar pra você, olha. Tá vendo? Ele tem que escorrer. Beleza? Gente, que saboroso. Olha, que delícia. Tô feliz. Muito bom o molhinho que eu fiz. Bom, eu vou complementar agora. Azeitona verde, tá? Sem caroço. Hummm. Não se esqueça, tire o sal, hein? Eu tirei e ela ainda tá apertadinha no sal. Vamos lá. Que delícia, gente. É o finalmente. E pra terminar realmente o prato, o molho, salsinha e cebolinha, picadas, a seu gosto. Eu, como gosto bastante, eu coloquei já logo uma colher das de sopa aqui dentro, pra ficar bonito. Olha, eu posso falar um negócio pra você? Esse molho ficou divino. Tá delicioso. E eu agora vou montar já esse prato. Agora, já vou deixar arrumado. Vem comigo. Vem comigo aqui. Vamos lá. Vou pôr aqui, ó. Só pra você ver já, porque eu preciso aproveitar o molho quente. Eu preciso. Vamos lá. Coloca ele numa posição que vai ficar bem bonito, tá? Vamos colocar os três. Eu vou mostrar pra você uma situação que é interessante. Olha só. Coube os três na minha travessa. O molhinho, eu vou deixar cair por cima. Eu aproveito tudo nesse filé delicioso que eu tenho aqui, tá? Olha só. Não vou descartar esse molho da carne que eu separei, tá? Olha aí. Além de ele hidratar, aqui tem o sabor. Beleza. E vamos continuando. Olha. O molho, ele é um... Como que eu vou dizer pra você? ele é um agregado da carne, tá? Você se quiser colocar mais no seu prato, você pode colocar. Você trabalha com o molho aqui em cima. Viu só? E nas laterais. Você vai colocar um pouco desse molho pra complementar. Vai ficar bonito quando eu completar o prato. gente, e não fica... não fique triste aí, não. Se você não conseguir que o bacon fique assentado, que você colocou o palito errado. O interessante é o sabor do que nós colocamos de temperos. Esse molho com toda a sinceridade do mundo ficou fantástico. Ficou maravilhoso. Olha só. Tá show de bola, né, gente? Não tá? Lembrando você que nós temos a farofa ainda pra fazer que pode acompanhar esse prato com arrozinho branco, tá? E eu tô indo pros comerciais e já retorno com uma farofa deliciosa pra você. Não quero que você saia daí porque o forno e fogão sempre leva até você receitas fantásticas, baratas e feitas com muito carinho. Eu já volto. Não sai daí, não. Muito bem, gente. Nós estamos de volta. Bacana mesmo, como eu sempre digo. Vamos trabalhar com a nossa farofa. Vamos colocar uma manteiguinha meio tabletinho. Olha, conforme a senhora que conversou comigo com o filho lá na 15 que me pediu pra fazer a farofa, o que dá umidade na farofa são legumes como a cenoura. Ela deixa mais úmida. E a manteiga que você coloca, tá? Sempre cuidando pra manteiga não queimar. Coloca um pouquinho de azeite de oliva. Vamos lá. A cebola. Vamos colocar a cebola roxa cortada em rodelas. Olha só, gente. Que beleza. Vamos dar uma fritada caprichada aqui. Aqui tem uma cebola média, viu? Vai anotando aí essa farofinha aqui. Eu quero que você faça em casa. Uma cebola média. Deixa misturar-se bem. Essa parte aqui não quero não. Só a cebola cortada em rodelas. Vamos deixar ela amolecer e deixar esse sabor da cebola. Vai mexendo como eu tô fazendo, viu? Você viu que ela já deu uma amolecida? Não vai deixar queimar a cebola? Aí você vem com quatro dentinhos de alho picados. Deixa o alho também fazer o seu serviço aqui. Vai mexendo. Eu não quero que esse alho queime porque ele amarga. É só deixar ele dar uma fritada. Olha a cebola como fica bonita, gente. Amolece, fica legal. Tá? Essa farofa é muito 10, viu? Eu acho que você deve fazer. Cenoura cortada em cubos e já fervida. Vai mexendo. Aqui, gente, você tem que ir misturando bem. A cenoura já está cozida, né? é al dente. Vamos colocar um pouco de sal. Uma pitada está bom porque a manteiga que eu utilizei era com sal. Beleza. Um pouco de ervilhas com milho verde. Show de bola. Olha só. a nossa farinha. A farinha flocão, gente. Eu escolhi para essa nossa farofa. Vamos lá. Duas xícaras e meia. Vou pegar duas colheres e fica melhor para você fazer a mistura. Olha só que farofa. A questão de você ir misturando bem, tudo fica por igual, tá? As azeitonas. se quiser colocar as azeitonas pretas fica bonito também. Viu só? A farofinha não está seca, não. Está bonita. Bastante cebola, como eu gosto. Agora quatro ameixas que eu deixei em água para deixá-la mole. Vamos lá. muito bem. Maravilha. Misturamos. Se quiser colocar uma ova passa para dar um agro doce, eu preferi as ameixas. Coloquei quatro. Muito dez. E vou finalizar com três ovos cozidos e picados. Olha só. Vou mexer bem para que você veja a finalização. Né? olha só. Gente, fiz as misturas necessárias, né? Estou desligando o fogo. Falta um ingrediente só para dar o acabamento dessa delícia aqui. Mas antes, eu tenho uma dica de saúde para você que está aí na sua casa assistindo Forno e Fogão. Eu quero ver você com um sorriso estampado no rosto e você pode ter esse sorriso. E você que está com a mastigação comprometida está na hora de trocar essa prótese. Eu tenho essa oportunidade para você. Eu tenho o lugar. O Odonto Clinic. Dá uma olhada no recado que eu tenho da Odonto Clinic. Dá uma olhadinha. Imagine só você contratar um serviço hoje e pagar o valor do ano de 2015. É para abrir um sorrisão de ponta a ponta com essa condição da Odonto Clinic para implantes dentários este mês. Esse é o momento ideal para você trocar aquela velha dentadura total ou parcial por modernos implantes tudo em um procedimento mais rápido e simples. É a garantia de quem é líder em implantes no Brasil com 6 unidades aqui em Campo Grande. Antes de contratar qualquer serviço odontológico consulte a maior e melhor rede de clínicas do país Odonto Clinic. ligue 0800 200 9006 ou pelo Ates 9 9344 3333. Agora preste atenção neste VT. Sorria! Viva a inovação! Chega de dentadura! Troque a sua prótese total ou parcial por implantes modernos. A Odonto Clinic tem profissionais confiáveis. Eles vão te indicar somente o que for necessário. E se você precisa de aparelho escolha o Everest. É o aparelho osteodôntico do Luan Santana. Tudo computadorizado mais rápido do que o convencional e feito sob medida sem você pagar mais por isso. Ligue agora 0800 200 9006 0800 200 9006 Pega o telefone agora e liga lá e agende aí a sua consulta o seu atendimento na Odonto Clinic. Eu tenho certeza que você vai estar mais feliz com um belo sorriso no rosto. Faça como eu! Beleza? Vamos lá! Salsinha e cebolinha gente! Aí eu terminei tá desligado o fogo já Ô maravilha hein! Dá aquela mexida dá aquela mexida pra misturar você vê que a panela continua fazendo o serviço né? Ô maravilha! Tá pronto tá maravilhosa tá cheirosa eu agora mostro os pratos montados pra você antes de provar Dona de Olinda lá da Vila Carlota bom dia pra senhora obrigado por me assistir todos os dias aí e curtir o programa como a sua filha me falou tá? muito obrigado te agradeço e a gente tá aqui pra fazer as receitas que vocês gostam mesmo vamos lá! Chegou o grande momento vamos provar primeiramente a nossa farofa você vê que eu caprichei na cebola tem umas azeitoninhas aqui vamos nessa falei do sal mas o meu paladar tá perfeito se você quiser utilizar outra farinha sem problema mas tá gostoso hein gente o ovo dá um um tchan muito especial na farofa vamos lá agora sim o nosso filé com um pedacinho de bacon tá? vamos nessa? perfeito com aquele pouco de sal nossa o molho também agregado vou comer esse champignonzinho aqui receita especial pro seu final de semana pode fazer aí que dá certo tá? uma dica antes de terminar o programa não quer comprar o filé pode comprar o contra filé mas é outro tempo de fritura ali na panela bacana? eu tô indo embora deixando vocês aí na paz do criador deixando a sua casa em paz mandando essa energia positiva que eu tenho pra você muito obrigado que Deus te abençoe amanhã eu tô de volta aqui no forno e fogão tá bom? tchau tchau tchau